Fiz uma enquete aqui no canal perguntando se você sabe o que é uma subscrição. Tivemos um follow on do BCFF11. Quem quer ver uma subscrição e a venda do direito? 44% disseram que falaram grego. 36% falaram que quer ver como é subscrever na prática. 15% quer ver como vender o meu direito e 6% disseram que não queriam nada disso. No vídeo de hoje vou falar sobre subscrição na prática. O direito de subscrição funciona como um direito de preferência na compra de novas cotas que o fundo imobiliário venha fazer emissão. Quando um fundo imobiliário é constituído ele faz emissão primária das cotas, uma oferta pública inicial para captar recursos para o fundo. Ao longo da vida desse fundo ele pode fazer novas emissões de cotas que são as emissões subsequentes que também são chamadas de follow on. Entenderam? E para que esse fundo faz novas emissões? Afinal, para captar mais dinheiro. Assim ele pode adquirir um novo imóvel, fazer reformas, ampliações, etc. Normalmente quando a oferta é pública as pessoas que já são cotistas do fundo têm a prioridade na aquisição dessas novas cotas. Ou seja, têm o direito de subscrição. E sim é possível você subscrever caso seja do seu interesse ou seja adquirir essas cotas ou também vender esse direito no mercado e ganhar dinheiro com isso. Ficou explicado o que é follow on e o que é subscrição? Vamos agora para a prática. Vamos dar uma olhada na nova emissão do BCFF11. Isso não é uma recomendação. É porque eu sempre utilizo esse fundo como exemplo aqui no canal. Essa nona emissão do BCFF11 é uma grande emissão que tem como objetivo um valor total de mais de 600 milhões de reais. O valor unitário da cota está em 91,39 reais e o período de reserva vai de 31 de janeiro até 12 de fevereiro. Vamos ver tudo isso aqui no site. Como eu tenho cotas do BCFF11, então eu tenho esse direito de subscrição e vou mostrar agora para vocês. Então eu vou entrar na minha conta do BTG que ainda não abriu conta no BTG. Link na descrição do vídeo. É gratuito para abrir conta e não tem corretagem para FIIs. Entrando na sua conta do BTG Pactual Digital, nós temos o resumo da conta. Aí nós vamos lá para baixo, renda variável que vai mostrar os ativos aqui. Então renda variável, olha aqui, BCFF11 que eu tenho hoje 116 cotas e olha isso aqui, gente, BCFF12, 60. Por favor, entenda o que eu vou falar agora, tá? Recebi uma mensagem que fiquei de cabelo em pé. Olha o que essa pessoa me mandou. Oi, Mirna, estava olhando no home broker e BCFF12 está por 7 reais apenas. Acredita que seja certo esse valor tão baixo? Gente, por favor, tá? O BCFF12, como vocês estão vendo aqui na tela, não é a mesma coisa que o BCFF11. O BCFF11 é de fato ativo as cotas do fundo. O BCFF12 é o direito de subscrição. Aqui no que eu acabei de explicar. Se a gente olhar aqui na tela aparece o BCFF11 que é o ativo que eu tenho 116 cotas e o BCFF12 que é o direito de subscrição que eu expliquei para vocês anteriormente. Então aqui aparece 60 a quantidade do BCFF12 o que significa que eu posso subscrever 60 cotas. Eu posso ir lá reservar 60 cotas ou eu também posso vender esse direito para outra pessoa. Por quê? Neste momento o BCFF11 está ali por volta de 100 reais a cota. Por isso que essa pessoa me mandou que o BCFF12 está só 7 reais. O que está acontecendo? É um direito. Se essa pessoa que me mandou mensagem fosse lá e comprasse por 7 reais o direito e não fizesse nada, ele perderia o dinheiro dele. Simplesmente seria isso. Porque você compra o direito e exerce. Porque hoje o BCFF11 está a 100 reais. Se eu for lá e exercer o meu direito de subscrição, vou estar adquirindo a cota por 91,39 reais, bem mais barato do que está no mercado hoje. Então é por isso que as pessoas que ganham direito de subscrição, se elas não estão interessadas em adquirir mais cotas do fundo, elas podem vender. Por isso que ele está a 7 reais. Ficou claro? Vou mostrar no home broker para vocês. Mas esse vídeo aqui de hoje, gente, não é sobre vender direito. Vai ter um próximo vídeo sobre vender o direito de subscrição. O vídeo de hoje é como subscrever. Apareceu para você o ticker BCFF12? Então você pode subscrever. E como que faz para subscrever na prática? Aqui na plataforma do BTG é super simples e prático. Basta você ver investimentos, renda variável, subscrições. Clica aqui que vai mostrar todas as subscrições disponíveis. para você no momento. Para mim, temos BCFF12, quantidade disponível 60 cotas, subscrevendo a 91,39 reais. MXRF12, que é um fundo de papel, quantidade disponível para mim para subscrição 2.107 com preço unitário de 11 reais. Neste momento, vamos aqui. Para você subscrever, se o direito apareceu para você, você vai fazer o seguinte. Clica em reservar. É como eu disse, simples, gente. E aqui você põe a quantidade. Ah, eu quero reservar tudo que eu tenho aqui, 60. Então vou colocar aqui 60. E aí já aparece aqui o valor da reserva. E aí você clica em continuar. Parece BCFF12, subscrição, data limite 11 do 2. Até 11 do 2 é o seu limite para subscrever, para fazer essa reserva aqui. Quantidade disponível 60, preço unitário, 91,39. Continuar. Aí você digita seu token. Beleza. Clica em confirmar e a sua reserva está pronta. Ponto importante, gente. Se você subscrever, você precisa ter o dinheiro na sua conta corrente do BTG no momento da liquidação financeira. Vou clicar aqui para vocês entenderem as informações aqui embaixo. Título de direito, BCFF12, descrição, gente. Data limite para negociação do ativo, 6 do 2 de 2020. Então se aparecer o ticker aí para você, BCFF12, você tem até 6 do 2 de 2020 para vender esse ativo caso você queira vender esse direito pelo homebroker. Tem até essa data, mas esse vídeo vai sair depois dessa data. Então se você não se atentou, você perdeu o direito de vender. Data limite para subscrição do ativo. Aqui, 11 do 2 às 17h até às 5h. Você pode fazer sua reserva. Data da liquidação financeira, 13 do 2. Então em 13 do 2 você precisa ter o dinheiro do valor que você subscreveu, da quantidade de cotas que você subscreveu na sua conta do BTG. de algum lugar tem que sair esse dinheiro. Ficou claro? Entenderam o vídeo na prática? Deixe aqui embaixo quem tem BCFF11 e quem vai fazer subscrição que Mirna quer saber. E vai ter um vídeo falando sobre a venda do direito de subscrição em breve. Beijos, deixa o like, compartilha esse vídeo. Tchau. Tchau, tchau.